Você está do novo, Thaís? Estou. No Delta. Eu estou no Delta para imposto. Não é mesmo, para imposto faz muito tempo, não está? Faz. Porque eu lembro que você trabalhava... Falou que trabalhava lá. Acho que eu era vereador em 2012. Comecei lá em 2003. Três? Três. Três. É. Eu estou com uma escola particular desde 2014. Para mim, não é muito santo. Não quero sair de lado direito, nem apesar de pagar roupa. Eu gosto de lá. O meu 286. O 286 é um etângulo, mas eu tenho dois triângulos assim. Certo? Aqui eu tenho B, A, M. Eu estou ainda meio sem o jeito de vocês, tá pessoal? Vocês vão falando. A Maria sabe que tinha uma aula que era animada. Uma coisa incrível que a gente falava. E os povo falavam. Nossa, eu não sabia disso. Uma coisa muito interessante que dá para falar de matemática. Que ajuda a abrir a cabeça. Tem um menino chamado Pedro. Ele assistiu as aulas sérias inteiras. Você conhece? Não. Você deve conhecer. Pedro é um palmeirão. Tinha uma filha de português. Nossa, mas aquele menino é animado. Ele queria saber tudo de matemática. Muito animado. E ele perguntava. Ele falava. Ajudava a animar a aula. E hoje ele falou. Eu não vou poder vir. Ele divulgou para todo mundo. Até para a gente do Norte e Minas. Ó. Para abrir o canal também. Tudo isso aqui vai para o canal. Depois eu vou passar o link. Eu acho que nem... Você deixa eu avançar no grupo. Não. No grupo eu não estou mostrando o link. Alguém passou o link. Eu vou... Eu vou... Eu vou mostrar o grupo. Porque eu coloquei os vídeos dos outros cursos tudo lá. E eu resolvi mais ou menos 200 questões já. Antigas. Tá. Mas é legal aqui vocês perguntarem. Porque eu... É... Ó. Eu dei... Coloquei o desenho ali. Tá. No retângulo abaixo. Eu tenho essa afirmação aqui. É... Eu quero... Saber a área do polígono de vértices. A, M, N, B. Esse polígono aqui ó. A, M, N, B. Eu quero saber essa área. É isso que eu estou perguntando? Isso que eu questiono o que é? É. A questão do ZB36. É correto afirmar que essa área é. E deu esses dados. Como é que chama essa figura aqui? Trapézio. Ah, tem um menino de Juruá e aquele dia eu falava também falar que vinha. Trapézio. Olha. Por que que você quer um trapézio? Você que foi minha aluna, Débora, acho que eu não cheguei a esse lado pra você. Eu estou com o meu hoje. Eu estou com o meu hoje. Você está com o meu. Eu estou com o meu. Ela é nerd esse menino. Ah, eu estou com o meu. Ó. Veja. Me ajuda. Me ajuda. Veja. Um guanilátero é qualquer figura de quatro patos. Tá? Veja por partes. É. Muita gente confunde porque não sabe que quadrilátero definiu o que são os quadriláteros. Quem fez o concurso passado provavelmente lembra de uma questão perguntando. Como chamo polígono de quatro lados iguais? Como chamo polígono de quatro lados iguais? Marisa já veio e não vai falar. Se eu tenho um polígono que tem quatro lados congruentes, ou seja, que é a mesma medida, eu vou escrever iguais. Como é que ele chama? Todo mundo sabe que é o quadrado, né? Porque o povo errou isso no concurso. O polígono de quatro lados iguais não é o quadrado. Olha essa figura aqui, ó. A parte amarela da bandeira do Brasil. Ela tem quatro lados iguais? Se o polígono tem quatro lados iguais, ele é um losango. Tá? Mas ele não pode ser um quadrado também? Pode. Todo quadrado é um losango. Tá? Losango é uma figura que eu defino que é o polígono que tem quatro lados congruentes. Escreve iguais para resumir o que vai falar de entrevista. E o polígono que tem quatro ângulos retos? Como que ele chama? Quadrado é um quadrado. Ah, tá. Não. A lousa não é um quadrado que tem quatro ângulos retos. É um retorno. É um retorno. É um retorno. É um retorno. O que é o quadrado? Se for esses dois ao mesmo tempo, o que é o quadrado? Quadrado é o polígono que ao mesmo tempo, retângulo e losango. Tem até um negócio que para Thaís e para o Giovanni vai ser fácil que acho que isso tem um pouco a ver com filosofia. Você pode fazer os diagramas para representar isso. E é tradicionalmente feito assim. Aqui é o conjunto de todos os losangos e aqui é o conjunto de todos os retângulos. O que está aqui no meio são os quadrados. Certo? Esse é o diagrama que representa a ideia. Todo quadrado é losango e todo quadrado é retângulo. Tá? O quadrado é as duas coisas ao mesmo tempo. Essas bolinhas aqui, em matemática, a gente chama de diagrama de Venn. Por causa de um lógico em inglês chamado John Venn. Tá? Diagrama de Venn. Apesar que ele foi usado por um matemático chamado Euler. E o Euler que popularizou isso na matemática. Tá? Agora, eu falei de outro quadrilátero aqui, né? Trapézio. O que que define um trapézio? Todas as figuras aqui, elas tem a mesma característica que essa aqui, ó. Esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. Se eu tenho dois pares, dois pares de lados paralelos, Essa figura aqui é um paralelograma. Certo? Esse lado do losango é paralelo a esse e esse paralelo a esse. No retângulo, esse lado é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Em quadrado, obviamente, isso vai funcionar. Então, eu posso fazer um outro diagrama ali, dizendo que tudo isso aqui é paralelograma. Certo? Entende? Que isso é uma coisa que você tem que ensinar para as crianças. Para elas começarem a entender as classificações. Isso é muito importante para elas pensarem na classificação. Agora, pensa uma coisa que não é nada disso aqui que eu estou fazendo. Não é nada disso. É porque eu não organizei muito bem a luz. Você precisa de um paralelograma. Agora, se ele não for todo bonitinho igual a esse, ele é um trapézio. O trapézio tem um par de lados paralelos. Se tiver um par de lados paralelos, essa figura se chama trapézio. E é uma das figuras que a gente mais pede em prófagos para o aluno calcular a área. Que a área do trapézio é meio complicadinha. Esse é um trapézio. Esse lado não é paralelo a esse? É um trapézio. O trapézio não precisa ser bonitinho igual o trapézio do círculo. Igual eles ensinam com as crianças. Isso aqui é um trapézio. Esse lado não é paralelo a esse? Trapézio. Muitas vezes está dando um problema lá no vestibular, que é um negócio assim. O aluno identifica que isso aqui é um trapézio. Trapézio é o seguinte. Você tinha um lado paralelo e outro. E ligar é trapézio. Tá? Um trapézio. Tem alguns trapézios especiais. Esse trapézio aqui eles chamam de trapézio retângulo. Porque ele tem um ângulo reto. Esse é um trapézio retângulo. Porque ele tem um ângulo reto. Se o trapézio tiver os dois lados iguais. Esse lado e esse lado igual. Eles chamam de trapézios ósseis. Tem também o triângulo ósseis. Trapézios ósseis. Ele tem dois lados iguais. Trapézios ósseis. Tá? Então eu tenho trapézio retângulo, trapézios ósseis. E tem também o trapezio caleno. Esse não faz nenhuma diferença. A maioria é escaleno. Tá? Então o trapézio não entraria em outra bolinha aqui. Ele não entra. Ele não é paralograma. Ele não tem nenhum comum. A interseção dele é vazia. O trapézio. Tá? Claro que existem muitos outros quadriláteros. Que não são nada disso. Pra complicar mais. Tudo isso aqui vem em quatro lados. Concorda? Isso aqui é classificação dos quadriláteros. Mas eu posso desenhar um quadrilátero assim. Não é trapézio. Não é retângulo. Não é paralograma. É losango. Não é trapézio. Não é nada. Trapézio. Um exemplo. Outro que não é nada. É uma pipa. Essa pipa. Não é nem trapézio nem paralograma. Não é nada daquilo. Trapézio. E um exemplo mais radical é esse aqui. Isso aqui é uma coisa de lápia. Trapézio. 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 Conseguem pensar logicamente. Tem gente que, às vezes, não entende que uma categoria pode incluir a outra. Por exemplo. Segura ao mesmo tempo quadrado. Losango. Paralogrão. Pode ser mais de uma coisa. Entende o que eu quero dizer? É. Agora é o seguinte, como é que eu acho a área do trapézio? Vocês sabem achar a área do trapézio? Deixa eu pôr aqui embaixo, a área do trapézio. Como é que eu acho uma área do trapézio? Isso aí eu lembro que eu, quando era aluno, tinha que fazer isso aqui nas provas da Vilma Sandi, e tinha que saber tudo isso aqui de cor. E eu só sabia fazer pela forma. Vamos supor que a altura aqui seja 2, tá? Aqui a altura está na horizontal, na horizontal, altura 3. E aqui vamos supor que a altura seja 5. Vou pôr as bases. Aqui a base maior é 10, a base menor é 2. Aqui a base é 3, e aqui 5. E aqui a base é 1, e aqui 9. Como é que eu calculo isso aqui? Você sabe qual é a área do trapézio? Claro, claro, tá. Vou desculpar aqui. Mas é, é. A área do trapézio vocês devem lembrar, quando vocês estudarem, aquela fórmula. Base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. O que eu sempre falo dos alunos é não precisar decorar essa fórmula. Vou explicar para vocês, de jeito que vocês nunca mais vão esquecer. Não tem jeito de esquecer o que eu vou falar, Thaís. Essa fórmula você esquece, mas o que eu vou falar não tem jeito. A área do retângulo, eu não multiplico. 2 por 6? 2 vezes 6? 12. Não é só isso. 2 vezes 6, 12. A gente fez isso nos dois exercícios anteriores. Agora, como que eu acho a área do trapézio? Qual que é a média de 2 e 10? A média de 2 e 10. 2 mais 10? 12. Dividido por 2? Vocês concordam que a média das bases aqui é 6? Só vamos explicar a média das bases por altura. 12. Mesma coisa que eu achava nessa fórmula. Essa fórmula aqui está dizendo a média das bases vezes altura. Então, vai dar média com a 1. Ele tirou 2 de uma prova e 10 na outra, que é tirar a média. Você soma 2 com 10, dividido por 2. 6. Entendeu? Entendeu como faz a área do trapézio? Qual que é a média de 3 e 5? Não, mas 3 e 5? 8 e 4. 4. 3 mais 5, 8. 4. Então, 4 vezes 3, 12. Perceberam que não precisa usar a fórmula? É muito fácil. E eu só fui aprender isso depois que eu dava a aula no tempão. 1 mais 9, quanto que é? Metade. 5. 5 vezes 5, 25. Eu não vou ver ninguém explicar isso. É a média que... Ah, não. Aqui você não explica base vezes altura? Aqui tem duas bases de medida diferente. Você tira a média delas e explica a altura. Porque você tem duas bases. Tá? Então, olha esse exercício aqui. Eu estou falando que DM é igual a MC. Quando eu falo que DM é igual a MC, eu faço assim, pessoal. DM, eu ponho tracinho aqui, o pior que é MC. Deixa eu ponho tracinho aqui. MC. Que é igual a MC. Tá? Não tem jeito. Copiei certo isso? Olha, DM, que é MN. Mais fácil. MN. MN. Que é BMC. Então, eu ponho tracinho pra dizer que esses três segmentos aqui são iguais. Certo? BC mede 5 centímetros. BC mede 5. E AB mede 12. Fala pra mim. Se esses três são iguais, eu não desenhei igual. Mas aí na figura deve estar igual. Vocês concordam que se eu dividir por 3, 12, eu acho a medida de cada pedaço? Que os três são iguais. Então, aqui mede 4. A altura é 5. Qual que é a média de 4 e 12? 4 mais 12? 16. Metade 8. 8 vezes 5 a 10. Na maioria erra, porque não sabe de cor, às vezes. E é a área do trapézio. Que é a área do trapézio. Eu tô pulando uns pra gente focar nos mais interessantes pra gente. Vocês podem perguntar, Otávio, nessa ordem, se eu pular alguns, vocês falam, ó, Otávio, faz isso. Não sei o que. Não sei o que.